Fala pessoal, Cristiano, aqui da Crescer, vou trazer material hoje sobre Node-RED, eu já tenho publicado algumas coisas sobre ele, mas assim, cada vez ele tem apoiado aqui a Crescer mais em resolver problemas de redes, em implantar soluções de redes. Essa que eu vou mostrar hoje para vocês é muito interessante, eu vou começar com a montagem do servidor de Node-RED para receber GET e para receber POST e salvar em um arquivo .txt, aí vou mostrar como ele simular e fazer esse ambiente funcionar, e depois eu vou mostrar o SP postando GET e postando e fazendo POST, fazendo GET e fazendo POST e ver qual é a maior velocidade possível salvando em um arquivo de dados. Então aqui, começando com Node-RED, vamos ver o que eu tenho aqui nesse meio ambiente. Deixa eu limpar aqui, até que é uma dica boa, demorei tanto para achar esse lugarzinho aqui, aqui eu posso limpar essa janela de debug, deixa eu aumentar aqui minha janela de debug, e aqui eu posso limpar ela. Então vamos ver o seguinte, o que eu tenho aqui? Eu tenho duas caixinhas aqui, uma caixinha que recebe um GET, então o Node-RED é muito ligado, não, ele é oriundo desse conceito aí de low-code, onde com caixas a gente implementa coisas extremamente complexas, somente com uma caixinha ali que já faz a função, tá? Então, essa caixinha aqui que tá, deixa eu ver onde é que tá o GET, ah não, sorry, desculpa, aqui ó, ele é o HTTP IN, e aí dentro do HTTP IN, quando clicar duas vezes, dá para escolher se é GET, se é POST, tá? E o que que é interessante também, olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui ó, é, eu posso acrescentar caminhos na URL, tá? O que que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, esse meu PC, esse computador, aonde eu tô com o Node-RED rodando, tá? Eu tô com ele rodando aqui, tá? É, eu abro ele nesse, nesse lugar aqui, ok? Então, esse aqui, ele fica um serviço rodando nesse IP, né? Que é o IP do Node-RED, e a porta que ele usa aqui no meu PC, no meu computador, é a 1880. O que que acontece? Quer dizer que eu posso, com alguns devices aqui na empresa, numa rede local, se eu souber o IP dessa minha máquina, tá? E como eu sei a porta, eu posso externamente a minha máquina acessar essa, esse PC, esse servidor aqui, então eu posso criar um servidor no meu próprio computador aqui, tá? Ah, como é que faço para saber o IP da máquina? Vai lá no, no prompt, tá? Abre o prompt ali, né? Pode botar aqui IP config, IP config, tá aqui o IP da minha máquina, ó, é 100 terminando com 105, 192, 168, parece que é um padrão, né? De IPs locais, né? IP local. Então, vamos ver aqui, ó. Isso significa que, se eu colocar aqui antes do barra hello, posso colocar qualquer nome ali, tá? Se eu colocar antes do barra hello, 192, 168, 100, 105, 2 pontos, 1880, quer dizer que eu vou entrar dentro dessa máquina. Tá, Cristiano, mas como nós vamos testar isso? Eu vou explicar mais um pouco das caixas. Então, nós vamos falar de get primeiro, tá? Depois eu vou falar do post. Então, dentro dessa caixinha aqui, ó, que é o http in, eu tô usando um método get, ok? E aí eu botei uma URL, imagina a infinidade de coisas que dá para criar, de caminhos, de destinos, né? Para cada, para cada aplicação, para cada necessidade, né? Beleza. O que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou analisar esse primeiro caminho aqui. Eu vou pegar e vou dar um retorno para o meu client. Então, a partir do momento que eu tô recebendo requisições, eu posso ser, eu me comporto como um servidor. Eu posso dar um retorno para o meu client, que é o que eu tô fazendo aqui, tá? Então, dá para editar, dá para fazer algumas coisas aqui, que eu não me aprofundei muito. O que eu queria mesmo era salvar num banco de dados. Eu tô precisando dessas funcionalidades. Eu queria salvar num banco de dados e eu queria também fazer um retorno. Ou seja, gravei os dados direito, então me retorna sucesso, né? Então, beleza. Aí, o que eu faço é isso. Eu posto aqui, ah, dado postado, né? E retorno. Aqui é um HTTP out. Então, eu tô retornando para o client uma mensagem. Essa caixinha aqui é a caixinha para debugar, para a gente ver o que está acontecendo dentro do software. Então, o que veio lá de fora vai imprimir aqui no debug, tá? Aqui nessa caixinha verde aqui, que vai imprimir nessa tela aqui, onde está a câmera. Deixa eu baixar ela. E, por último, essa linha aqui vai fazer o seguinte, ó. Eu vou salvar os dados que estão vindo desse client. Aí, eu vou salvar aqui num arquivo ali, ó. D, dois pontos, sdcard, barra json, barra test, txp, que é esse arquivo aqui, ó. Ó, tá sem nada no arquivo agora, ok? Então, vamos lá. Vou executar com calma aqui. Deixa eu só... Então, tá aqui o meu ambiente Node-RED. Então, somente com essas partes aqui de cima, essas três caixinhas aqui. Na verdade, para escrever no banco, eu preciso dessa entrada, disso, disso e disso aqui. Dentro dessa função, eu tô só adicionando a hora aqui, tá? Então, eu tô pegando... Ah, como eu tenho um problema aqui no meu local, aqui de um fuso horário, então, eu tô corrigindo o fuso horário na mão aqui mesmo, que eu tô colocando menos três horas aqui para salvar o timestamp. timestamp, para dentro do meu banco de dados, que vai ser naquele arquivo txt, ficar a hora que o dado entrou, tá? Vou deixar aqui, ó. Aí, qualquer coisa que vocês precisarem... Ah, não, deixa aqui, ó. Agora, assim, qualquer coisa que vocês precisarem, dá para parar a tela e copiar. Essa aqui é comentário, tá? Barra, barra aqui é comentário. Dá para copiar, se vocês precisarem, e ver como funciona. Eu tô achando bem complexo, entender algumas documentações do Node-RED. Então, eu quero ver se eu consigo registrar melhor para quem precisar implementar algo. Ok. Essa aqui... Então, o que faz essa função? Aqui vem a mensagem do client. Eu trato... Essa caixinha de JSON aqui, ela transforma o código em string. Transforma tudo em string, tá? O que vem lá, parecendo um JSON. Aí, nessa função, eu adiciono o timestamp e depois eu salvo no arquivo. E aqui eu vou imprimir. Vamos ao teste agora. Para testar, eu vou usar esse ambiente aqui. Se vocês digitarem no YouTube, talent, tá? T-A-L-E-N-D, vocês vão encontrar onde eu explico como instalar essa ferramenta aqui, tá? Então, para que serve isso aqui? Serve para eu testar get, post. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Eu tô implementando um método get. Aí, eu botei aquilo que eu falei, ó. Botei o endereço onde eu quero fazer esse get, tá? E aqui, além do hello, precisa dessa partezinha até aqui, ó. Isso aqui seria a URL, tá? E, a partir da interrogação, então, isso faz parte da sintaxe, né? Do método get. A partir da interrogação, tudo isso aqui é dado. São dados que eu vou estar enviando. Então, eu tô enviando filial, equipamento, local, status da entrada digital 1, status da entrada digital 2 e o valor de corrente. Eu até não tenho agora, mas isso aqui é para a nossa CPB 4.0, tá? Que a gente tá implementando soluções para isso, ok? Aqui embaixo, ó, depois que eu fizer o envio, vai vir exatamente aquela mensagem que eu tenho lá, tá? Dado postado via get, que é o que eu deixei lá para ter esse controle. Então, vamos ver, vamos parar de conversa aqui e vamos ver como é que vai, se vai funcionar ou não. Vou deixar aqui o debug e vou apertar o send aqui, tá? Quando eu apertar o send, é para vir o dado. Aqui tem um deploy, mas eu não alterei nada, era só uma alteração visual. Deixa eu voltar aqui. Então, eu vou deixar essa janela aqui e vou apertar o send, que daí o talent vai ser o client desse servidor que tá no Node-RED. É isso que vai fazer essa simulação. Porque depois eu vou subir o vídeo fazendo o SP32 ser o client e postar dados, tá? Então, lá vai, vou fazer o send. Fiz o send, ok? Ao fazer o send, veio aqui, ó, os dados, olha só, bem organizadinho, aqueles dados que estão na URL, né? Bem organizado aqui. E aí eu vou poder trabalhar até, eu já vi que no Node-RED tem como fazer dashboard. Provavelmente gerir, acessar a banco de dados, né? Mas eu tô aqui, primeiro eu quero salvar os dados, tá? Com uma boa resposta. Então, aqui os dados. Vamos ver se salvou no arquivo, tá? Olha aqui, ó. Salvou no arquivo. Tem o timestamp aqui, com o horário de agora, né? E tem aqui os dados em JSON aqui. Ok? Então, dá até pra trabalhar no conceito de tratamento de dados no JSON. Ok. Fechei o arquivo. Vou executar agora três vezes, tá? Vamos lá. Vou executar aqui três sends. Vamos ver se vai salvar mais três dados ali. E aí eu vou pro JSON. Deixa eu botar o Node-RED aqui e deixar essa janela. Um. Dois. Três. Tá? E até com uma taxa rápida, né? Porque no Google Sheets a gente tá acostumado a fazer uma postagem a cada nove segundos. Porque tem que conectar no servidor, é em nuvem, vai lá no Google. Até acontecer tudo isso leva um tempo. Mas ainda é um HTTPS, né? Então tem bastante coisa acontecendo. Aqui tá bem mais rápido. Vamos ver aqui, ó. Então, estão aqui, ó. Mais três linhas. Mais três dados. Salvos. Bom, aqui, ó. Que até a gente tá vendo que veio do GET, ó. Que daí lá no outro vai tá post aqui, se eu não me engano. Onde eu vejo? Já vamos no talent. Deixa eu ver. Fechei o arquivo. Tá. Então, trabalhamos aqui no GET. Agora, eu vou falar sobre o post. POST. Para aí. Eu vou... Não, eu vou continuar nesse vídeo aqui. Vamos lá. POST. Então, a diferença básica aqui tá nessa seleção. Ok? Essa é a diferença. Estou usando o mesmo tratamento aqui para receber o que vem do post. Adicionar e salvar no arquivo, tá? Aqui eu faço o retorno. E daí, só para mostrar que foi... Que tá retornando um dado. Ah, uma coisa que eu não mostrei para vocês. Ou mostrei? Deixa eu ver. Mostrei, eu acho. Aqui é a confirmação do dado, ó. E aqui vem exatamente o que tá ali no Node-RED. Beleza. Voltando. Então, aqui. Mesma coisa aqui embaixo. Eu tô só... Só mudei aqui que é post, mas é a mesma caixinha que tá aqui em cima. E devolvo para o client. Que tá sendo o talent, tá? E aqui no debug, eu só tava curioso porque eu queria fazer... Extrair uma particularidade relacionada ao post que eu vou mostrar no talent. o que que é, tá? Vamos ao talent. Então, aqui no talent, eu tenho o ambiente aqui de fazer o get, tá? E eu já tenho um ambiente pronto para fazer o post. Ok? Deixa eu fechar de novo. Como é que tá o post, tá? O post, diferente do get, ele não vai... O get, ele tem limite de 256 caracteres. Porque tudo vai na URL. O post, não. O post, ele tem um body, que daí não tem limite, tá? Ou se alguém souber que tem um limite, provavelmente é bem maior do que 156. Informa aí para nós. O que mais? No post, eu posso ter readers. Eu posso ter outras condições, tipo validação de senha, de usuário. E pode ser adicionado nesse ambiente aqui, nos readers. E depois o body, vem os dados, tá? Então, ele é um ambiente diferente. E o que eu tava testando que tem a mais aqui no Node-RED, é justamente como extrair essa key, uma chave, por exemplo. E tratar ela, ah, é uma chave conhecida, não é? E daí dá segurança na informação. Então, vamos lá. Deixa eu... Deixa eu tirar agora a minha carinha daqui. Vou deixar aqui em cima. E vou fazer um post e ver se funciona. Deixa eu minimizar aqui. E vamos fazer um post e vamos ver se vai salvar o dado também. Ó, tá ali, ó. Crescer, né? Via post. Aí tá aqui toda a estrutura de informações. Pode ser adicionado, né? Então, vou fazer um send. Enviei, tá? Então, num dos debugs, vem a estrutura de dado, que é esse debug 3. Tá ali ele, ó. Debug 3, tá? E no outro debug, veio essa chave aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Que é essa chave aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu posso fazer outros controles aqui, né? E vamos ver... Vou gerar mais 3 e vamos abrir o banco de dados. Ver se vai ter 4 posts também. 1, 2, 3. E aí, encerrando aqui, vamos ver se vieram os dados para o arquivo. Vou maximizar. Tá aqui, ó. 4 dados salvos. De 1 em 1 segundo, né? Que eu fiz aquele enviar ali, tá? Então, agora no próximo vídeo, eu já vou estar com esse ambiente desenvolvido. E aí nós vamos ver como é que vai se comportar o SP32. Eu vou mostrar o código do SP32 para fazer o GET. E no outro vídeo para fazer o POST. E aí vocês vão poder estar baixando e testando esses ambientes aqui, tá? Se tiver com dificuldade no Node-RED, eu tenho um vídeo introdutório do Node-RED. Mas também tem bastante material aí para essa parte de botar ele a rodar, instalar em servidor. Até eu botei ele... Tem um treinamento nosso. Eu coloquei ele rodando num Raspberry. Então, quando liga o Raspberry, já liga o Node-RED, ele já sai funcionando normalmente como um serviço. Tá ok, pessoal? Grande abraço. Até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.